E um grande RPG massivo da Square Enix pode estar sendo preparado para o Nintendo Switch 2 e a revelação do sucessor do Nintendo Switch pode estar mais próxima do que a gente imagina. Vem comigo e bora bater esse papo! Salve, salve! Fala galera que tá ligada! Sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo. Eu sou o Danilo, vamos falar então desse torpedo que apareceu aqui nos bastidores da comunidade nintendista. Vamos ver o que conversaram lá na Gamescom e também o que o PH Brasil tem falado sobre a revelação do Nintendo Switch 2 e trazer como uma forma de discussão aqui pra gente. E antes de você reclamar, lembre-se, o PH acertou duas vezes que teríamos uma Nintendo Direct, não só uma como mais de um evento no mês de agosto. E você não acreditou e agora tá aí chorando, né? Então vamos falar sobre isso. Vem comigo, trocando aqui a tela. E se inscreva aqui no canal se você tá gostando do conteúdo do Bate-Papo Nintendo, já deixa um like também aqui. Vamos aí rumo ao hype para a próxima plataforma que todo mundo espera, já que ninguém quer mais jogar o Nintendo Switch sem pensar no Switch 2, meus amigos. Vamos lá falar sobre esse lançamento aqui que rolou. Esse site aqui é o The Shortcut e o Adam trouxe aqui uma entrevista que teve com um dos cabeças lá da Square Enix, né? Mas o título é o primeiro grande jogo aqui pode ter sido revelado para o Nintendo Switch 2, né? Vamos trazer aqui pra baixo. Naoki Yashida, o diretor do jogo lá do Final Fantasy XIV, que é um jogo online, né? Ele falou lá pra Gamer Reactor, lá na Gamescom de 2024, que aconteceu recentemente, que tem muita demanda para o Final Fantasy XIV aqui pra chegar para os consoles Nintendo, né? Ele põe consoles Nintendo no plural. E também disse que poderia ser o caso, né? Ele falou o seguinte, eu sei que a mídia, né? E os nossos jogadores, provavelmente, suspeitam que eles querem ter um lançamento do nosso jogo nos consoles da Nintendo, mas o conceito que nós temos no Final Fantasy XIV é realmente lançar o nosso jogo na quantidade máxima de dispositivos que for possível. Ou seja, realmente tá indo de encontro com o que eles já tinham falado aqui nessa matéria que saiu no fechamento do ano fiscal. Não sei se você se lembra, a The Verge trouxe aqui que a Square Enix tem um plano agora de seguir de forma agressiva lançamentos de jogos multiplataforma. Então esse papo aí de que Final Fantasy VII Remake, ou Rebirth, ou qualquer coisa que o valha fique preso na plataforma da Playstation, por exemplo, isso não vai mais acontecer, tá? Inclusive, podem esperar Final Fantasy VII Remake, por exemplo, no sucessor do Nintendo Switch com tranquilidade, tá? E outras franquias aí, tá? Então lembre-se dessa matéria aqui, que foi realmente dita lá pela própria Square Enix no fechamento do último ano fiscal deles, né? E ele continuou aqui, nós estamos olhando adiante para atingir esse objetivo. E nós estamos trabalhando também, fazendo progresso, e estamos tendo discussões, disse o Yoshi daqui. Então eu acho que todo mundo pode esperar notícias num tempo que ainda está por vir, tá? Então, meus amigos, notícias animadoras aí pra você que gosta demais de Final Fantasy XIV, gosta dos jogos da Square, ficou todos esses anos sendo fã de Final Fantasy, preso no Nintendo Switch, refém aí, sem poder jogar os grandes títulos da franquia, não quis se render a um Playstation, não quis ir pra outra plataforma, fique tranquilo. Agora que você vai pro Switch 2, você vai ter muitos jogos da Square, é o que tudo tem indicado aí. Mas vamos falar agora sobre ele, PH Brasil, né? Que tá trazendo uma discussão aqui, não ele, mas rola a discussão do Famibor, acho que a discussão, a maior discussão hoje na comunidade nintendista é quando agora a gente vai ver o sucessor do Nintendo Switch. Porque tivemos já a Direct Partner Showcase, a Indie World, já saiu da frente, tudo aqueles jogos ali, a Nintendo já meio que fez o que deveria fazer, já limpou, né, com a Direct do Museu, o caminho pra que em setembro, que é o que se espera, nesse mês que estamos vivendo, tenhamos uma revelação. Alguns acreditam que vai ser uma revelação, tipo um trailer do novo Hardware, sendo mostrado como foi a revelação do Switch lá em 2016, com um trailer de 2 minutos e 30 segundos, mais ou menos, tá? Outros acreditam que vai ser um evento maior, uma Nintendo Direct, com a apresentação dos jogos. Eu, sinceramente, aprendi nesses últimos 7 anos de Nintendo que não existe padrão mais na Nintendo, não existe padrão. Ela muda o padrão toda hora, né? Então qualquer coisa que você esperar é possível. Mas o PH, né? Ah, PH, PH, tem gente que fala o PH, errou, errou. PH falou, lembrando que o PH falou aqui, que teríamos alguns eventos antecipados para agosto que deveriam acontecer em setembro. Veio a Direct do Museu. A galera foi lá, a PH falou que era Direct, mas não falou qual era, foi o Museu. PH ficou bravo, falou, eu entendo a sua atitude. Lembra disso que eu trouxe aqui pra vocês? Não, eu tô falando de um outro evento, tem mais acontecendo esse mês. Ele falou faltando uma semana pra acabar o mês. A galera não acreditando no PH. E muitos dizem, não, se agora acontecer essa Direct que ele tá falando que vai acontecer, fora da caixinha aqui, aí eu vou me calar. Então você agora fique calado, porque PH trouxe mais uma discussão aqui, né? Ele disse o seguinte, A única coisa que eu irei dizer, e não é uma dica, mas de alguém que conhece de alguma forma, e sabe como essas coisas funcionam internamente, pra trazer os eventos que nem a Nintendo fez para agosto, que nem aconteceu, não significa que nós vamos ter uma revelação em setembro. A apresentação, ela leva tempo. Precisa coordenar com os parceiros, força de, força, manpower aqui no sentido de coordenar as equipes, que vão ter que trabalhar nisso. Eles podem realmente, eles podem simplesmente querer ter coisas do Switch 1 fora do caminho, e aí focar nos seus, os seus grandes esforços para esse Big One, para o Switch 2 no caso, né? Isso foi o que ele disse. Então ele tá dando a entender que na visão dele, não é como se ele soubesse informações aqui, mas ele acha que não necessariamente a gente vai ter uma revelação no mês de setembro aqui, tá? E aí os caras trouxeram aqui uma uma colocação, que eu vou até traduzir aqui pra gente ler mais rápido, que um usuário chamado MPL90 disse, está bem claro que as apresentações como a Nintendo Direct, também a Indie World, exigem muita preocupação e comunicação com os parceiros. No entanto, eu tenho que perguntar, é realmente tão implausível pensar que a preparação e a coordenação dos bastidores para essas apresentações são tão intensas a ponto de impedir qualquer conversa com parceiros sobre o sistema? Com isso, quero dizer, não teria sido possível também ver as duas apresentações hospedadas em setembro? O intervalo típico para a pré-TGS, que é a Tokyo Game Show Direct, pelo menos, com conversa nos bastidores com os parceiros para o novo sistema acontecendo de qualquer maneira? Ou seja, ele tá questionando, porra, não é possível que uma Indie World, uma Partner Showcase, é tão custosa assim, que faz com que eles não consigam focar ao mesmo tempo na apresentação do novo hardware. Afinal, ambas as apresentações estariam em sua fase final de preparação de qualquer forma. Dada a janela de tempo para a apresentação de setembro, uma ou duas semanas antes da TGS, e eu nem ficaria surpreso se as conversas com os principais parceiros estivessem em andamento por um tempo qualquer, por um tempo de qualquer maneira, ele falou. Então, não é como se a Nintendo fosse avisar os grandes parceiros do novo hardware e da revelação dele em uma semana antes, ou um mês antes de querer fazer isso. Ela tá, né, já há algum tempo, vai preparando o teu hardware, a gente vai lançar, é isso que o cara tá querendo dizer aqui. Especialmente se forem sobre algo como trailer de revelação em vez de uma direct com um número muito menor de jogos que podem ser apresentados por padrão. Um excelente ponto aqui do cara, tá? Um excelente ponto aqui do cara. E aí o PH falou tudo que eu quis dizer com esse post é que as pessoas provavelmente deveriam manter a mente aberta. Pode ser em setembro, mas pode não ser. Se o mês terminar sem uma revelação não significa que estamos todos condenados. We are doomed. Beleza. Até aqui eu concordo com o MPL 90, né? E concordo com o PH também. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha uma apresentação em setembro. Eu acho que teremos uma apresentação em setembro. E já expliquei o porquê que eu acho. Porque a Nintendo precisa mostrar publicamente o que é esse novo hardware para fabricar abertamente sem se preocupar com vazamentos de segredos de toda a linha de produção. Eu já expliquei o meu ponto de vista. Não sei se todos vocês concordam. E aí ele... Tem um ponto também que eu vi muito no nosso grupo de membros apoiadores lá que a galera fala olha, deixa o que foi que o Dark Cloud trouxe aqui. Ok, deixa eu me perguntar isso. Você acha que essas apresentações foram trazidas para agosto porque o Playstation 5 Pro vai ser anunciado em setembro na sua opinião? Existe um rumor muito forte de que o Playstation 5 Pro deve ser anunciado nas próximas duas semanas. Tá. Nas duas primeiras semanas de setembro. Existe esse rumor forte. E aí o cara tá perguntando você acha que a Nintendo correu e trouxe para agosto as apresentações para não concorrer? Isso é um ponto também que a galera fala, olha não acho que vai ter uma revelação acho que a gente falou inclusive no nosso último talk show não sei quem foi que trouxe. A gente não vai ter uma apresentação do sucessor do Nintendo Switch em setembro porque em setembro é o Playstation 5 Pro então acho que a Nintendo não vai querer concorrer as atenções dos holofotes para a galera ficar falando desse novo hardware e ainda do novo hardware da Playstation ela vai querer as atenções só para ela. E o PH respondeu simples e grosso aqui do jeito que eu também acredito a Nintendo não se importa para não falar o palavrão aqui a Nintendo não se importa para falar mais bonitinho a Nintendo está cagando e andando para a Playstation ela não vai movimentar nada porque a Playstation vai fazer ou vai deixar de fazer alguma coisa muito bendito pelo PH desculpa se você não acredita nisso é apenas a nossa opinião e o PH ainda trouxe mais uma aqui que eu vou pôr para a gente aqui o Dark Lord falou Brasil eu estava pensando mesmo cara se você puder se você poderia esclarecer algo para me ajudar a entender melhor foi relatado o que você disse abre aspas a Nintendo parece ter antecipado alguns planos sobre o cronograma de lançamento dos 22 e também disse abre aspas algumas apresentações que estavam programadas para setembro parece ter sido antecipadas fecha aspas aí ele falou o seu a Nintendo parece ter antecipado o cronograma do Switch 2 é baseado na especulação de que a Nintendo está antecipando as apresentações que você ouviu ou seja ele disse que a Nintendo vai antecipar a apresentação do Switch 2 porque ele ouviu falar que ela ia antecipar a Nintendo Direct e aí ele dá aquela esclarecida final aqui meus amigos para fechar nosso vídeo qualquer coisa que eu tenha dito sobre o momento real da revelação do Switch 2 é meramente especulação ou especulação informada educada como a gente diz aqui como alguns podem dizer da minha parte não sei quando vai acontecer exatamente e provavelmente não falarei sobre isso antes de acontecer a menos que eu tenha uma história completa sobre isso para divulgar então meus amigos acho que esse mês será meio decisivo para a gente realmente conseguir bater o martelo nos planos da Nintendo se ela vai revelar o Switch 2 esse mês ou esse ano como muitos acreditam eu acho que a revelação do Switch 2 acontece em 2024 acontece até o final desse ano alguns acreditam que é só o ano que vem que ela vai revelar só no começo do ano que vem para lançar o final do ano eu acho que não acho que ela revela agora para lançar em março abril maio no máximo mas eu quero saber a sua opinião com tudo isso que a gente trouxe aqui nesse vídeo a gente vai se falando também lá no nosso grupo do WhatsApp do Clube VPN feito com muito carinho para os membros e apoiadores clica aqui embaixo no botão seja membro venha conversar com a gente lá vamos se falando a gente se fala no próximo vídeo valeu no próximo vídeo Tchau.